O vento faz andebo no seu cabelo aliado, acostumado com o lembola. Acho que o passo é dozeu safado, tô na manga pra danar, o santo dela desceu, a jangada tá lavada. Alô, Pedrão, mas eu, só vocês, vambora, vá. E aí? Eu deixaria a areia coberta de você no seu cabelo, enrola, Não é do cachorro, nem tem pesado, que o sal é dozeu safado. O passo é do espaço, é do meu cavalo. E aí? Sempre sim. Vambora mar, e bora mais eu. Vambora mar, e bora mais eu. Um, dois, três, quatro. Demais, grande avião, e jojo hoje, grande, pera que o senhor disse, vambora mar. O vento faz andebo no seu cabelo aliado, acostumado com o lembola. Acho que o passo é dozeu safado. Tô na manga pra danar, o santo dela desceu, a jangada tá lavada. E aí? Um, dois, três, quatro. 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 E o Brasil pra cima, cadê? Oi! Eu deixaria a areia coberta de você no seu cabelo que rola. Escuta junto, pensa que eu falto é meu cabelo. Faça tudo faça no seu cabelo. Quem tem Brasil? Joga pra cima que eu quero ver! Eu deixarei a areia O vento de você Cabelo que rola É um cachorro de defesa O salvo é o meu safado Faço massa do seu cabal E o Brasil quer ver, galera? Oi, oi, oi O vento passa de fundo Seu cabelo aliado Acostumado, bem falado Acho que eu faço é do meu safado Dona-nã-nã-tacanada O futebol alaneceu A janga da calabá Entre lana-feu Para-na-ra Quora-se meu Para-na-ra Quora-se meu Para-na-ra Quora-se meu Quora-na-ra 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 Joga pra cima!